A mulher ficou com o rosto totalmente desfigurado depois que ela fez um tratamento estético nos lábios. Olha o rosto dessa mulher. Dá uma olhada como ficou. Tudo isso aconteceu porque a dentista que fez a aplicação, essa mulher que você está vendo é a dentista, ó. Ela fez a aplicação nessa mulher, coloco antes e depois pra gente ver, ó, essa outra imagem. Presta atenção. Ela teria usado um produto perigoso. Esse produto que ela usou não é indicado pelos médicos. Olha o lábio da menina como ficou. Só que essa mulher que você está vendo, olha o antes e o depois, como que a moça era e como foi que ela ficou. Só que essa mulher que você está vendo, essa moça na foto é ela, nas duas fotos, só pra você ter certeza disso. Olha como que o rosto dela ficou deformado. Outras mulheres também procuraram a polícia pra poder fazer essa denúncia de que a dentista estava usando o produto perigoso. Ou seja, um procedimento estético que era pra deixar a mulher mais bonita do que ela já era, acabou estragando tudo, destruindo o rosto. E a vida dessa moça que está muito triste. Vamos ver essa história. Os momentos de alegria compartilhados nas redes sociais ficaram no passado. Há oito meses, Lana não quer mais aparecer em lugar algum. Então, na época eu trabalhava no salão, que eu trabalhei sete anos nesse salão. Na época eu não conseguia ir, porque eu fiquei em depressão. Eu chorava, não queria ver minha família, falar com ninguém. Estas são as fotos que mostram por que a cabeleireira se isolou. Resultado da tentativa de deixar os lábios mais bonitos. Acabei naquela onda que está todo mundo fazendo e eu quis valorizar o que eu já tinha de bonito. Porque era o meu lábio, eu quis desenhar mais ele, fazer um contorno, pouca coisa. Lana escolheu a doutora Gisele. De acordo com a cabeleireira, a intenção era aplicar ácido hialurônico nos lábios. Um gel natural que é indicado para preencher rugas, sucos e linhas de expressão. Só que logo depois da aplicação, ela desconfiou que algo estava errado. Eu fiz várias consultas com ela, questionando sempre por que tinha ficado na massa dura. Ela dizia que era assim mesmo, que o ácido hialurônico dela era mais reticulado, que iria sair, que iria acomodar. Até que um dia ela me convenceu a colocar a enzima na minha boca, que é o que degrada o que pode. Ele degrada o ácido hialurônico, ele tira o ácido hialurônico. A situação se agravou e Lana foi parar no hospital. Fui na delegacia, fiz o corpo de delito, fiz o B.O. corpo de delito e tal. Com isso, ela foi outro dia na delegacia, que ela foi intimada, foi outro dia na delegacia e confessou que colocou o PMMA no meu lábio. PMMA é abreviação de polimetilmetacrilato. O PMMA, o polimetilmetacrilato, de acordo com a Anvisa, existe uma portaria que permite usar em pequenas quantidades. No entanto, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a Sociedade Brasileira de Dermatologia contraindicam o uso dessa substância justamente pelos riscos que ela tem e que ela traz para a saúde das pessoas. Lana procurou uma advogada. As duas começaram a investigar o caso junto com a polícia. E quando a denúncia foi divulgada, outras vítimas apareceram. Hoje, eu posso dizer assim, que já temos, que fizeram contato comigo, aproximadamente 60 vítimas. Mas, mas, existem muito mais, porque eu recebo várias mensagens assim, eu sou vítima, mas não quero me expor. A dentista não foi presa. Depois de várias vítimas de água emergente e documentos confeccionados, nós, representando por uma busca e apreensão na residência da dentista, conseguimos, no cumprimento da busca, encontramos realmente vários trastos e produtos do PMMA na residência de alma. A cirurgia dentista Gisele Gomes não quis dar entrevista. Mas o advogado, que a defende, disse que não houve irregularidades nos procedimentos. Ela tem autorização, segundo a melhor interpretação da norma, para trabalhar no segmento de harmonização orofacial. Segundo ponto é que todos os materiais por ela utilizados nos respectivos tratamentos são regularmente autorizados pela Anvisa. E, terceiro ponto, sempre esteja à disposição das pacientes e das autoridades para discutir eventuais incontruências que tenham ou não acontecido no curso da realização desse prosseguimento. Lana consultou médicos e disse que terá que passar por várias cirurgias plásticas para tentar corrigir o que foi feito. Nunca mais vai ser a mesma. Além da gente ganhar três cicatrizes no rosto, que foi enorme no meu caso, tem meninos que têm olheira que desceu, nariz, ganhar cicatriz no rosto inteiro e não consegue tirar isso totalmente. Então vai ser um sofrimento. Eu só peço justiça disso daí. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí